Então, vamo nessa. O disco de 91, hein? Em estúdio. Um barracão de zinco sem telhado Sem pintura lá não Um barracão e um bangalô Lá não existe felicidade De arranha-céu Que mora lá no muro Vive pertinho do céu Um barracão de zinco sem telhado Sem pintura lá no muro Um barracão e um bangalô Lá não existe felicidade De arranha-céu Quem mora lá no muro Vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Ao amanhecer Sinfonia de partais Anunciando anoitecer E eu morro inteiro no fim do dia Rezo uma presa, eu morro no fim do dia Rezo uma presa, eu morro no fim do dia Lá não existe felicidade Lá não existe felicidade E eu morro no fim do céu E eu morro no fim do dia E eu morro no fim do dia E eu morro no fim do dia Rezo uma presa, ave Maria Eu vou disponibilizar um diagrama para violão, tá? Vou fazer as partituras. Assim é melhor do que assim. Não precisa fazer o barré.